Música Instituir em Santa Catarina uma política estadual de transição energética justa, buscando garantir a economia na região carbonífera, mas focando no uso futuro de novas fontes de energia sustentável. Esse é o objetivo do projeto de lei de autoria do governo estadual, que foi aprovado pelos deputados da Assembleia Legislativa. A proposta prevê a criação de um polo de transição energética no sul do estado, em especial nos municípios de Imbituba, Jaguaruna, Orleães, Tubarão e Capivari de Baixo, onde fica o complexo termoelétrico Jorge Lacerda. Esse projeto é importante para fazer uma transição justa, segura, para essa energia limpa. E evita com esse projeto também a perda dos mais de 20 mil empregos, porque é algo que está associado até a transição que houve da Engie para a Fran, a Diamante, que está tocando hoje a usina Jorge Lacerda. Então é muito importante que aprovemos esse projeto, para que essa transição venha a ocorrer, claro, a médio prazo, e que a sociedade, principalmente o sul do estado, não venha a ter nenhuma perda econômica. Com a aprovação desse projeto, nós vamos resguardar os empregos, resguardar a atividade e, claro, com o compromisso ambiental de fazer essa transição, mas de uma maneira cronológica, acertada, justa, correta. Conforme o projeto de lei aprovado, serão criados dois programas específicos, um voltado para aspectos econômicos e outro para a recuperação ambiental de áreas degradadas. O objetivo é que, no longo prazo, a economia da região carbonífera não seja mais dependente da exploração do carvão. Entre as iniciativas previstas estão a criação de novas empresas e o incentivo à requalificação dos trabalhadores. Pela primeira vez, Santa Catarina cria uma política estadual, uma política de estado, focada na cadeia produtiva do carvão mineral, com o prazo fixado para o encerramento dela. E, nesse período, serão feitos, estão sendo previstos, incentivos fiscais, recursos, tanto da iniciativa privada quanto públicos, na busca de novos conhecimentos para melhor aproveitamento do carvão mineral de Santa Catarina, sem que ele, ao longo do tempo, deixe de ser poluente e passe a se enquadrar num regime de sustentabilidade ambiental que todos nós buscamos. À medida que a energia limpa vai entrando, a energia, através do carvão mineral, vai se transformando.